Olá meus amigos e minhas amigas, hoje eu trago para vocês um passo a passo de como fazer sabão caseiro Sabão caseiro a minha mãe já faz há muito tempo, muito legal mesmo Tanto vai ajudar você a economizar uma grana, como também você vai ajudar o meio ambiente Sabe aquele óleo que você faz fritura e sempre joga no lixo? Isso tudo vai para o meio ambiente, aqui em casa a gente junta tudo em um vasilame Pega uma peneirinha, coa esse óleo para não guardar nenhuma impureza E depois a gente transforma esse óleo caseiro de fritura em sabão Sabão em barra para lavar louça e etc Aqui gente, vou passar uma receita bem facinha hoje Para todos vocês que queiram fazer, vai ser muito rápido Vou mostrar aqui os ingredientes, lembrando Muito importante que use óculos, máscara e luva para você se proteger Lembrando também, faça com calma, porque se você fizer com calma Em um ambiente com segurança, esse óleo não vai virar Então você não vai ter nenhum risco, tá bom? Então vamos lá para o passo a passo e para os ingredientes Lembrando, eu hoje vou trabalhar com esse bastão Eu vou mexer nesse balde aqui ó Mas se você tiver uma batedeira aí antiga e quiser usar Você pode pegar uma bacia dessa aqui ó Lembrando, ela tem que ser uma bacia onde possa correr a batedeira E você pode bater também essa batedeira, tá bom? Ou bater na bacia com a batedeira Mas eu hoje não vou usar nem a bacia nem a batedeira Porque eu quero mostrar com um bastãozinho Para poder, todo mundo, poder fazer Lembrando, com a batedeira cerca de 15 minutos Com o bastão, uns 30 minutos vai ficar legal Para os ingredientes, 5 litros de óleo 1 litro de salda cáustica em líquido Também temos um copinho descartável de detergente Pode ser qualquer detergente, qualquer marca Eu estou usando esse aqui porque era o que eu tinha aqui em casa Aqui é 180 ml Aqui nós temos mais um copinho de sabão em pó, gente O mesmo tamanho Agora aqui ó, nós vamos com cuidado Despejar a soda Muito cuidado Sempre com a soda do lado oposto Para se espirrar, espirrar para o outro lado Devagarinho, sem pressa Sem pressa Se virar de uma vez, ela vai borbulhar Então devagarinho Agora tampou de novo aqui ó Agora nós vamos Pôr O detergente E para o último O sabão Em pó E agora é só mexer Cerca de 30 minutos Pois então meus amigos Colocamos todos os ingredientes No balde E com esse bastão aí que eu falei Nós mexemos 30 minutos Que seria o suficiente Nessa receita A gente não usou o álcool E mais na frente Vocês vão ver Que com a batedeira E com o álcool É muito rápido Que fica consistente Aí a gente bateu Por 30 minutos E para minha surpresa Eu no começo do vídeo Estaria muito bom Porém A gente Como eu falei Mexemos os 30 minutos Porém Esse sabão Não ficou consistente A gente A gente colocou Nessa travessa aí Passou um dia Dois E ficou ainda Um pouco líquido Depois a gente Colocou álcool Os 50 ml de álcool Batemos um pouco Só que ele demorou Mais um pouco ainda Um dia Mais ainda Para poder ficar consistente E lá no final Vocês vão ver Que a gente partiu E ele não ficou Tão consistente Igual o outro Tem um vídeo Anterior a esse Já está postado no canal Onde eu faço Onde eu corto Esse sabão Que eu fiz com a batedeira Gente No outro dia Após 15 horas Para cortar Foi um sacrifício Ficou show de bola Vamos aí Seguindo o vídeo Vamos lá Aqui eu vou prezar De uma bacia Uma batedeira Ali nós temos 5 litros de óleo Óleo de fritura Gente Aquele óleo De bife Linguiça Que vai fazendo As frituras A gente vai Armazenando Em um tambor De 20 litros E ele vai Descendo Toda aquela sujeirinha Para o fundo E em cima Fica aquele óleo Temos ali 1 litro De soda cáustica Muito cuidado Com soda cáustica Crianças Não pode pegar Em soda cáustica Viu Aqui nós temos A bacia Que eu falei Aqui nós temos Aqui Um copo De sabão Em pó Outro De detergente Pode ser Qualquer um Que você tiver Aí Tá bom Pode ser neutro Qualquer um E aqui nós temos 50 ml De álcool Pode ser aquele álcool De posto De gasolina Esse aqui É o álcool Para carro Tá bom 50 ml Pois então meus amigos Vamos aí Para a mesma receita 5 litros De óleo 1 litro De soda cáustica E um copinho De 180 ml De detergente Pode ser Qualquer marca Um copinho De sabão Em pó E 50 ml De álcool Que eu vou pôr Daqui a pouco Lembrando Esse óleo É óleo reciclado Tá limpinho Porque a gente Põe num balde E fica limpinho Olha só Em 5 minutos Já ficou consistente A gente daria Para ficar Até sem usar o álcool Nessa receita aí Porque com a batedeira Gente É fantástico É muito rápido Porém Agora Vou colocar o álcool 50 ml De álcool Gente Mas foi rapidamente Foi fantástico Eu tive que Antes dos 15 minutos Tive que parar De bater Porque a batedeira Não aguentava mais Senão eu iria Queimar a batedeira Aí a gente deixou Na própria bacia Tá em outro vídeo Essa receita Um vídeo anterior Show de bola Gente Um sabão seguro Maravilhoso Fácil de fazer Tá bom Então ficamos por aqui Vamos ver o resto do vídeo Que tem mais explicação Com esse sabão Então gente Aqui já está legal A batedeira Já não vai mais Aguentar a batedeira Então eu já posso Parar aqui Senão eu vou Queimar a batedeira Olha Então é isso aqui Olha só Bom Vocês viram Que antes De eu terminar De mexer Eu tive que parar Foi rapidinho Na bacia mesmo Pegou consistência E ficou firme Porém Esse aqui Eu não coloquei o álcool Nesse aqui E nem bati na batedeira E esse aqui Não ficou firme Passou o dia todinho Não ficou firme Depois A gente colocou o álcool Bateu um pouco Só Não bateu bastante Mas bateu um pouco E ele demorou Dois dias Para ficar firme Então gente É O álcool Ele ajuda muito Para pegar Consistência Para o sabão Ficar mais firme A gente Na batedeira Vocês viram Que antes De eu pôr o álcool Já começou A ficar bem firme Porém Quando você põe o álcool Se você não Vocês viram Que eu deixei na bacia Porque quando você põe o álcool Fica difícil De você pôr em uma Em uma travessa Mas o legal Que você põe em travessa Para ficar um sabão Um pouco fino Então aqui gente É uma receita boa A receita desse sabão aqui É sabão caseiro Você vai aproveitar O seu óleo de fritura E Ah Zé O produto químico A soda Bom Você tem que usar luvas Usar máscara Usar óculos Se possível Aquelas viseiras Botas Para não se machucar Você vai fazer o sabão Vai esperar Uns 10 a 15 dias Espera uns 15 dias Para uma proteção maior Aonde o efeito Da soda vai acabar A minha mãe Ela tem Tem no meu vídeo No meus dois canais Tanto o Zé Maria Lima Como o Raul do Zé Tem falando sobre sabão Minha mãe faz sabão líquido E vem há muito tempo fazendo E até hoje Graças a Deus Não teve nenhum problema Faça em um lugar Arejado Que você vai Fazer o seu sabão O importante É que você Tive toda a empresa Do óleo A gente põe Num tambor De 20 litros Tampa Com o tempo Esse óleo Vai descendo A sujeira Para o fundo Do óleo E depois A gente pega A parte de cima E fica show de bola O importante É que você Pegue ele Se tiver alguma impureza Pega uma peneirinha Fina Fina E vai coando Aqui em casa A gente costuma Usar uma peneira Tela de arame Peneirinha fina Essas peneirinhas Que você encontra No mercado Casa de Onde vende Onde vende Panelas Esses intensílios Para domésticos Vende Concha Panelinhas Vende bastante coisa Aqui nós temos Uma casa do padeiro Que vende muito Então Antes de pôr no tambor A gente pega um funil E já vai pondo Esse sabão Já coado Pois então Chegamos ao momento Onde o sabão Ficou consistente Aquele que a gente fez Com o bastão E no balde E a gente trouxe Por que? A gente gostaria De esclarecer A gente fez um vídeo E fez dois vídeos Com a mesma receita De formas diferentes Uma ficou muito consistente Rapidamente Com doze horas Já estava quase Ruim de cortar Assim Que ficou muito consistente E o outro Demorou um pouco Por que? Que eu fiz outro vídeo Assim? Para esclarecer Porque a gente Tem um compromisso Com nossos inscritos Tanto aqui Como no canal Zé Maria Lima Que são meus dois canais Eu gosto de ser Bem transparente E trazer um bom conteúdo Para aquelas pessoas Que me prestigiam Me seguindo Então é assim gente Então vamos aí Vamos que vamos Né? Olha só minha gente Olha quanto sabão Maravilha né? Então show de bola Então aqui gente Você use PIs E também gente Vocês use Máscara Certo? Eu não Eu coloquei minha máscara Aqui Porque como eu ia falar Com vocês Para a voz ficar melhor Mas vocês Procurem usar Uma máscara Isso é muito legal Isso aqui gente Protege muito Do pó E também De alguma química Para não cair Em seu rosto Use óculos E BI Então ficamos por aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Ah Se gostou Não é inscrito Não esquece De se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar o seu like Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Obrigado.